Música Essas são ruas do setor dos Bandeirantes em Aparecida de Goiânia. Nessa câmera colocada no nosso carro de reportagem, é possível ver o sofrimento enfrentado por quem mora aqui na região. São seis a sete ruas que estão assim, sem asfalto. Os moradores vêm cobrando há muito tempo, mas a solução está complicada. Para se ter uma ideia, essa aqui é uma das principais ruas aqui do setor que vem sofrendo com esse problema. A gente pode ver que de fora a fora, aqui tem valas, tem erosões. O Anderson, que foi quem acionou a nossa equipe, ele tem inclusive fotos que mostram o carro dele exatamente nesse local. Porque quando chove, ele não consegue entrar. Ele mora naquela segunda casa ali. Quando chove, ele não consegue chegar em casa com o carro. Então, o seu carro, pelo que a gente vê na imagem, foi deixado aqui desse lado aqui. Exatamente, Alarzo. Foi deixado nesse ponto aqui. E durante mais ou menos umas duas horas, na sexta-feira passada, foi necessário pegar entulhos na região aqui, para poder calçar e entrar dentro de casa. Inclusive, aqui foi você que rebaixou para conseguir chegar em casa. Eu tive que rebaixar sozinho, porque a prefeitura não atendeu nossos pedidos. Até a gente chegou a mandar ofício, né? Pedindo auxílio. Só que a gente não teve resposta. Para você ter uma ideia, o setor dos Bandeirantes, onde nós estamos agora, nós estamos bem pertinho da GO 040. Aqui desse outro lado, André, onde tem a avenida asfaltada aqui, desse asfalto para baixo, já é o setor Aeroporto Sul. É um bairro, o setor dos Bandeirantes não é um bairro muito grande. Tem aí 15, 16 ruas no máximo, e pelo menos de 6 a 7 delas continuam sem asfalto. Há muitos anos, vocês vêm sofrendo e cobrando providências e nada, Anderson. Exato. Só que eu estou aqui, esse ano, faz 10 anos que eu estou morando aqui. E tem uns vizinhos aqui que estão há mais tempo, então 16, 17 anos, e todo ano é esse sofrimento. Agora, tem um detalhe que o Anderson estava até chamando a atenção da gente. Nós estamos vendo a avenida André Fernandes, hoje não choveu, ontem também não choveu aqui, está seco. Olha o vídeo feito pelo Anderson no dia de chuva. A gente vê que aqui se transforma num verdadeiro rio. Exato. Desce a água de todas as outras ruas, deságuam todas nessa rua, né? Então a força das águas desce com muita violência e acaba abrindo essas erosões. Olha a diferença. Vai formando uma erosão, vai retirando terra, cascalho, tudo que tem aqui na porta das casas, né? E toda vez que chove, o problema só piora, né? O problema só vai piorando. Agora, tem um detalhe. Há mais ou menos 5, 6 meses, eu estive aqui no setor dos Bandeirantes. Na época, nós gravamos uma reportagem, cobrando o asfalto aqui para o bairro. Mostramos o sofrimento dos moradores aqui da região. Assim que nós fizemos essa reportagem, a prefeitura de Aparecida começou a asfaltar algumas ruas que estavam faltando aqui. Só que esse trabalho foi interrompido. Quantas ruas foram asfaltadas naquela época? Em torno de 7 a 8 ruas somente. As ruas lá de cima e uma avenida mais larga aqui, que fica próxima à G.O. E só. Aí, durante esse período, vieram os feriados, acabaram emendando esses feriados, foi diminuindo a frequência até que sumiram de vez. O Anderson estava até fazendo um alerta para a gente aqui. Eles estão cobrando a pavimentação aqui da rua. E se, quando fizer o asfalto aqui, se não colocar uma boa galeria pluvial, certamente o asfalto vai ser levado pela água. Porque quando chove, isso aqui vira um rio e vai levar tudo. Com certeza, Largo. A violência da água é muito forte, porque todas as águas das outras ruas desagam aqui, né? E pela violência da água, do jeito que ela desce, que vai levar ao asfalto. Então, isso vai ser um trabalho que não vai resolver. Então, já fica o alerta para o engenheiro, para a prefeitura de Aparecida, quando for asfaltar essa rua aqui, Amador Bueno. Tem que colocar uma boa estrutura de galerias pluviais, porque se não, vai levar todo o asfalto. Sim, exato. Isso mesmo. Da outra vez que eu estive aqui, que vocês cobraram a pavimentação asfáltica, a prefeitura asfaltou algumas ruas? Algumas ruas estão asfaltadas. Aí, com a promessa que iria terminar tudo, né? Só que foi aquele serviço, para dizer a verdade, Aluares, um serviço muito lento. Fizeram algumas ruas e essas ruas que estão mesmo asfaltadas também estão indo tudo embora. Porque tem muitos buracos, não fizeram o meio fio, entendeu? Então, na verdade, fizeram o asfalto, mas não fizeram galerias e nem meio fio. Não fizeram galeria e nem meio fio. Então, é um asfalto, um dinheiro jogado fora. Tem que fazer galerias pluviais, porque senão não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema aqui, não. Não adianta fazer um asfalto. Tanto é que a avenida já tem lugares que já destruiu o asfalto. Então, não adianta. E olha aqui, um pouco mais à frente, André, a gente vai caminhando aqui, na lateral aqui da rua. De fora a fora, a gente vê erosão. E caminhando aqui, na parte de cima, olha o tamanho. Inclusive, as mangueiras da rede de água, aqui desse lado aqui, dá para a gente ver. Olha aí, tem as mangueiras. Dá para a gente ver as mangueiras que ligam a tubulação da rede de água, o cano, até as casas. Isso aqui é a mangueira da rede de água, né? Isso, a mangueira da rede de água. E a gente está muito preocupado, entendeu? Porque tem muita criança. Criança vive dentro desses buracos aqui. E o perigo com a chuva? Cai uma criança, cai um idoso, né? É a nossa preocupação também, né? E olha, para você ter uma ideia da profundidade, né? Eu vou até entrar aqui nessa erosão. Olha a profundidade aqui, ó. E aqui já dá para a gente ver pela diferença da cor de terra e tudo mais. Isso aqui já foi entupido mais de uma vez. Olha aí, resto de entulho, certamente de outras vezes que o poder público vem aqui, joga entulho, faz um paliativo, mas não resolve o problema. Olha aí, a quantidade, isso aqui tudo, a mangueira da rede de água, que liga, que leva água para as casas. Do outro lado aqui, deve ficar a tubulação. Vamos até olhar um pouquinho aqui. Aqui já é... Olha aí, ó. Aqui já é a tubulação, né? Justamente, aqui também já é a tubulação. Olha para você ver. Está virando erosão. Então, a tubulação passa desse lado. Passa desse lado. Olha aí, já tem uma erosão também. Agora, de fora a fora, o que a gente vê nas ruas de cima, a situação é essa aí. Essa aqui. Olha, essa para você ver também a situação. Está difícil, Luares. A gente está pedindo socorro mesmo aqui nessa rua. Quanto é que está o IPTU de vocês aqui? Olha, o último que eu paguei foi 295, né? E está chegando o próximo talão. Está chegando o próximo. Em março está aí. Com certeza, mais alto, né? Eles começaram aqui a asfaltar algumas ruas, mas as máquinas sumiram. Sumiram. Daqui a mais de 10 dias, você não vê ninguém deles. Está aí parado aí. Ninguém toma providência. Aí, se não é vocês para vir aqui e nos apoiar e pedir para que as autoridades tomem a direção de vir nos ajudar, fica complicado. Vamos torcer. Da última vez que nós estivemos aqui, eles asfaltaram algumas ruas. Tomara que dessa vez asfalte mais alguma rua aqui. Com certeza. Está passando da hora isso aqui. A gente vê isso aqui, André, a altura do poste e também a altura aqui do barranco. Isso tudo é porque toda vez que surge uma erosão, a prefeitura vem, passa uma máquina e vai rebaixando a rua, vai rebaixando a avenida e não resolve o problema. A solução aqui é o asfalto. E lembrando, não custa repetir essa questão. Tem que ter galerias pluviais, porque senão a enxurrada, a água da chuva vai levar o asfalto, assim como tem acontecido em outras ruas aqui. Essa estrada aqui vocês abriram para conseguir chegar em casa. A gente teve que pedir uma máquina e vir aqui e abrir aqui. Aqui é uma passagem? Isso aqui é um terreno particular, mas infelizmente a gente teve que abrir para ter acesso no asfalto ali, que é 100 metros de distância. Às vezes para dar a volta aqui por baixo, acaba tendo que passar na erosão. Muito melhor aqui essa rua que a gente abriu do que a própria rua convencional. E aqui alguns moradores tiveram até que recorrer a rampas como essa aqui, algumas casas que são rebaixadas, estão em uma área mais baixa. Para evitar que a água da chuva, a enxurrada, entre nas casas, foi preciso fazer essa rampa, tipo essa aqui. Esse Lene foi quem chamou a nossa reportagem da outra vez em que nós estivemos aqui. Então, depois daquela reportagem, a prefeitura assaltou algumas ruas. A gente fica feliz, realmente, né? Melhorou um pouco, mas vamos concluir a obra, né? Porque precisamos. Não fizeram meio fio? Não fizeram meio fio, as calçadas estão, as ruas foram cortadas, assim, em uma altura de mais de 50, 70 centímetros. A gente vai ter que tirar muita... Ao invés de aterrar, fizeram foi rebaixar? Rebaixar. Eu acredito que teria que jogar terra e não tirar a nossa terra. Tinha que compactar, colocar terra? Colocar terra, colocar terra, nivelar tudo com os asfaltos das ruas mais abaixo aqui, para vir novamente com o nosso asfalto, né? Do Bandeirantes, para nivelar com o asfalto ali de baixo. Agora, um outro problema também, que nas ruas que foram asfaltadas, depois da nossa reportagem, não fizeram galerias pluviais e o asfalto estava sendo levado. Não fizeram, inclusive, na reunião que eu tive com as autoridades locais aqui, me garantiram que ia ter as galerias, ia ter os bueiros. Eu perguntei pessoalmente, vai ter nossos bueiros para escoar nossas águas? Vai ter os bueiros, as galerias, as bocas de lobo, tu vai ter, tudo bonitinho, Silene, pode ficar tranquila. Mas cadê? Não fizeram. E só para você ter uma ideia disso que a Silene está dizendo, essa rua aqui, a Amador Bueno, ela recebe todo o volume de água lá da parte alta. Como não tem galerias, como não tem para onde essa água sair, olha o que acontece, né? Essa água com terra, com lixo, entulho, vai descer aqui para a Avenida André Fernandes, da divisa aqui com o Aeroporto Sul. Olha aí, ó. Aqui o asfalto nesse trecho até meio que desapareceu. Olha aí, ó. Olha a altura que está a terra, né? Nesse trecho da Avenida Asfaltada. Essa aqui é a Avenida André Fernandes. Ela foi asfaltada, né? Só que, olha aí, a terra já cobriu tudo. Então, se não fizer galerias pluviais, o problema aqui vai continuar. E essa terra, a água toda, acaba entrando nas casas que ficam ali do outro lado, né? A água passa sobre a calçada, invade as casas de fora a fora aqui nesse trecho. E essa aqui é a Rua Suíça, já do lado do setor Aeroporto Sul. A gente está bem na divisa aqui do Aeroporto Sul com o setor dos Bandeirantes. Olha aqui a montanha de terra, né? Que os moradores acabaram colocando para evitar que a água da chuva, que é enxurrada, invada as casas. Olha aí, é um paredão de terra que foi colocado aqui, ó. E onde tem asfalto, olha aí, André, está de fora a fora tomado por terra, né? Chega a ter vários centímetros aqui, olha a altura da terra que toma conta aqui dessa avenida. Eu pedi para pôr aquele monte de terra aqui, porque a enxurrada, quando vem de lá, ela desce aqui, ó. Ela entra, se brincar, entra dentro de casa. Uma vez, antes da gente fazer, a água invadiu a casa das vizinhas aí, da outra vizinha do lado. Entrou para dentro, acabou com os móveis tudinho. Porque toda a água que vem da parte alta, desce aqui por essas ruas e invadem aqui os quintais. Invade tudo aqui, ó. Além de asfaltar as ruas de cima, tem que fazer uma forma dessa água da chuva escoar. Tem que tirar essa água, porque não tem condição, gente. Se eu não faço isso aqui, a água entrava para dentro da casa toda. Você teve que levantar aqui essa calçada? Foi, eu tive que fazer aqui, ó. Levantar, fazer aqui. A água, quando ela vem muito forte, ela vai, ela quase entra assim, ó, por cima. Além disso, os moradores também cobram a conclusão aqui da Avenida André Fernandes. Aqui, na verdade, pelo projeto, deveria ser duas pistas, né? Uma avenida, né? E tem um meio fio no meio, é o único lugar que tem um meio fio no meio da avenida, né? Porque pelo projeto, seria uma pista do lado do aeroporto sul e a outra do lado do setor dos Bandeirantes. Aí assaltaram o aeroporto sul, né? Isso. E o Bandeirantes ficou sem. O Bandeirantes ficou sem, né? Então, na verdade, tá precisando concluir a duplicação. Concluir essa aqui, porque essa aqui é uma avenida. Aqui é uma linha de ônibus, segundo eles, né? Mas hoje só tem uma pista. Só tem uma pista. E o ônibus não passa aqui, ele passa aqui. Atenção aí, autoridades de Aparecida. Além da duplicação aqui da Avenida André Fernandes, os moradores cobram a conclusão do asfalto das ruas, né? Que estão aí faltando, né? Algumas ruas foram assaltadas, mas uma boa parte não tem asfalto. E os moradores estão aí cobrando uma solução e eles aguardam uma resposta por parte da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E os moradores estão aqui.